Midiorama, Midiorama na área, que é o Dennis, 4 anos do Baile do Dennis aqui na Marina da Glória Vocês vão acompanhar um pouquinho por aqui, Midiorama Oi gente, estou aqui hoje comemorando 4 anos do Baile do Dennis Comemora meu aniversário, vamos quebrar tudo, até de manhã, até de manhã, espero que seja Tem música suficiente para ir até amanhã, um beijo MC Coringa da área, velha da mesa do Marina da Glória Hoje está sendo comemorado os 4 anos do Baile do Dennis, estou aqui para desejar muito a paz, saúde e prosperidade Muito mais sucesso, é o funk sendo tratado da forma que merece, parabéns Dennis Fala aí galera, aqui é o Nandinho, da dupla Nandinho e Guban Estou aqui para avisar para geral que o Baile do Dennis está uma uva, 4 anos de muita felicidade, muito sucesso E o ritmo é esse Dennis, vivendo malandramente Fala galera, fala galera, é o MC Marvel na voz, ó, parabenizando o Baile do Dennis Não é 4 dias, não são 4 horas, nem 4 meses, são 4 anos no Baile do Dennis Sacoje vai chamar ela Dennis e soltei Samba!